Salve Tropinha, me chamo Daniel Bittekur e esse é o nosso canal de Jogos de Parque Games. Estamos trazendo esse vídeo aqui de Perfect World, onde eu estava fazendo trial, mas desisti. E para não abandonar o jogo totalmente, eu resolvi estar fazendo vídeos das instâncias que a gente foi fazendo. Tipo Universo, Catedral, Torre, 9 e 9. Então conforme a gente vai fazendo as instâncias, eu vou estar fazendo alguns vídeos e vamos estar postando para a gente não abandonar o jogo totalmente. Infelizmente essas últimas atualizações me desanimam muito do jogo e resolvi estar parando. Mas, cara, tem essas evoluções que eu estou querendo estar aprendendo. E a gente não quer focar em live mais, mas em compensação também não quero parar mais do jogo. Não quero mais estar em clã, não quero estar tendo essa responsabilidade. Onde infelizmente as triais agora, o que a gente consegue fazer é até a 4 e onde também as pessoas em si não estão focando. Conseguiram os títulos, pegou os títulos e ficaram de boas. Então como não está tendo mais esse foco, eu resolvi sair do clã e vou estar brincando, cara. Eu não quero ficar fazendo dancinha nas quartas-feiras e nem estar em missãozinha de matar boas quartas-feiras é a missão de clã. Ou ficar aí perreando para conseguir fazer algumas triais, tipo a 1, a 2, a 3 ou até mesmo a 4. Então eu vou ficar fora de clã e a gente vai estar brincando aí, fazendo alguns videozinhos. O Imej até está querendo retornar com Brutality, mas eu realmente acho que eu vou ficar fora de clã. Não ter responsabilidade de logar quando eu quiser, nos dias que eu quiser. Então a gente vai estar nesse foco, hein. Então a gente aí, estamos aqui na torre. Vamos ver se a gente consegue estar aqui fazendo esse videozinho aí. Sempre que a gente estiver aqui na cidade, achar algum APT, a gente vai estar focando. Então peço a vocês que se inscrevam, deixem o like que fortalece os vídeos. E aquele apoio aí para o meu parceiro, a Sonia de Sede, link na descrição. Ontem e hoje eu mesmo estava aqui com vontade de desinstalar o jogo. Em média, acho que 26 GB a mais, ocupando espaço no meu HD. Eu falei não, não vou desinstalar não. Vou ficar fazendo aí as diárias, vamos ficar fazendo as instâncias. Vamos tentar fazer a UP2 da Deus da Guerra. A gente está com UP1. Mas a vontade que eu estava ontem e hoje era de simplesmente estar excluindo o jogo. Mas eu falei não, vamos logar, fazer uns videozinhos de BHs que a gente for fazendo. A gente agora há pouco fez a 9 e 9. Esse vídeo vai vir primeiro, depois esse daqui vai ser postado depois. Sempre que eu for fazendo algumas instâncias, universo e contra vaga também já para universo, eu faço também. Olha lá, foi falar. 8 vagas BH, universo e dragão. Se der tempo de finalizar, mas não vai dar, eu entraria também nessa PT aí. A gente faria logo os 3 vídeos com esse 3 BH. 9 e 9, torre e universo avançado. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar aqui para fazer essa instância. Voltei a jogar depois de um bom tempo. E se eu reparar de jogar de novo aqui. Cara, para voltar, acho que eu não volto mais. É melhor a gente estar logando devagarzinho aqui, fazer as diárias, fazer as BHs. Caso amanhã depois a gente ache um clã que realmente, pelo menos que não consiga fazer a 5, a 6 e a 7, mas pelo menos que foque todos os dias, tentar fechar as que consegue. Aí eu posso até colar em clã, mas... Eu acho que vai ser meio difícil, onde o pessoal em si está focado mais nos títulos. Ok? O Alcoólatra... Vamos ver quanto tempo a gente leva nessa instância aí, hein? Já deu para ver que a PT está show, hein? Jogando de WF, aprendendo a jogar com a WF. Nós estamos dando uma... Deixando ela bem topzera. Vontade de parar, cara, eu não estou. Não vou mentir mais em si, cara. Ficar focando aí em live... Para não ter assim... Querer fazer as coisas e não estar conseguindo, eu preferi desistir, velho. Aí é que agora eu não tenho responsabilidade nenhuma. E eu vou estar focando aí quando eu quiser. Fazer o que eu quiser e logar quando eu quiser. Fazer o que eu quiser. Fazer o que eu quiser. Ficar me e meãoos. E aí? Ficar me amr. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Será se vai no combo? Eu ainda não matei isso aqui em um combo só, hein? Esse aqui foi o único boss que ainda não matou no combo Vai ser hoje? Vai ser hoje Show de bola Eita, nós Easy Valeu Não tem um espaço, tomei até um susto, tropinha Pelo amor de Deus, hein? Caraca, tomei até um susto ali agora Deixa eu opar minha cartinha aqui Vamos entregar logo aqui a missão É BH de hoje também Pra ser rápido, foi rapidinho Vídeo rápido Deixa eu guardar aqui Aí a gente tá quase, ó Não, isso aqui não Vamos quase, tropinha pra nossa UP2, hein? Eu creio que a gente já tá na metade do caminho Deixa eu lá pegar BH Que a gente vai ganhar mais alguns itens também Vamos ver se a gente dá sorte lá de pegar Mais uma tabuazinha, né? 42,70, falta 28 Falta 28 Tropinha, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho Deixa o like São que fortalece na divulgação dos vídeos Dá uma morazinha, meu parceiro Se inscreve aí, ó Se inscreve aí Ative o sininho aí E nos encontraremos aí Numa próxima live Ou num próximo vídeo Fico por aqui Até a próxima Se Deus quiser Fui